Fala galera, WP Dicas na área, seja bem-vindo aí ao canal, quem não é inscrito galera e tá vendo esse vídeo pela primeira vez Só acompanhar na descrição aí que tem outros vídeos antigos muito bom pra você ficar fera no dominó Nesse vídeo aqui de hoje galera, ainda seguindo minha sequência que eu prometi que ia trazer uma sequência aí de vários jogos de saída obrigatória de cena Porém, a saída aqui no meu estado a gente sai com cena, porém você aí no seu estado você pode sair com a bucha forçada de ar, de liso, por aí vai Então é só acompanhar o vídeo aí que a saída aqui, lembrando que a saída é obrigatória, aqui é a cena que sai, beleza? Então aí no seu estado caso for outra bucha, não se preocupe que é só você seguir o ritmo que está aqui A simulação galera, a seguinte vai ser essa aqui, a cena é a pedra, a jogada obrigatória que eu vou fazer Porém, vamos supor também que eu estaria saindo com a outra bucha com esse mesmo jogo aqui, uma bucha aqui e duas pedras aqui A simulação que eu vou fazer pra vocês aqui galera, é puxar o jogo Como já falei, saída de cena é a parte do jogo mais difícil, que a gente não sabe aonde estão as pedras Ou seja, aqui eu estou com o jogo praticamente batido, se eu souber jogar, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como puxar o seu jogo pra cair a pedra que você tem na mão No caso você tem aqui duas cenas, vamos contar aqui, da menor pra maior a gente tem dois liso, dois ais, um duque, dois ternos, uma quadra, uma quina e três cena Aí você vai se perguntar, mas por que eu estou batido se eu só tenho uma quina, uma quadra e um duque? Bom, isso também é um caso a se pensar, porém, você só vai jogar essas três pedras aqui de um naipe só Até você ter quatro pedras, se você for obrigado Agora se cair um niso e você puder evitar de cair quina, quadra e duque jogando essa cena aqui Já é uma boa, porque você já vai bater, você vai estar com as chances de bater o jogo bem grande Vamos lá, continuando o jogo aqui O oponente à direita jogou, cena de duque E vou mostrar pra vocês aqui também galera, uma habilidade, uma técnica e uma estratégia que eu uso, ok? Meu parceiro jogou aqui, duque de ais E aqui jogou outra pedra, cena de terno Olham só Galera, a seguinte estratégia do jogo é essa aqui Eu vou puxar pedra pra cair a minha cena Ou seja, tem mais duas cenas fora, que é a cena de ais e cena de duque Porém, pra forçar, entrar a cena mais fácil Eu vou fazer isso aqui, ó Vou fazer dois ais Mas é só se perguntar, e a bucha de ais? Exatamente, foi pensando na bucha de ais mesmo que eu fiz essa jogada Porque eu joguei cena aqui, cena em duque Meu parceiro duque e ais No momento que esse aqui não rolou a bucha de ais Ou não quebrou ais Eu já tenho uma noção que ele possa ter apenas um ais E já sei que a bucha de ais está na mão de um dos dois E eu virei dois ais exatamente pra poder entrar a minha cena Como eu ensinei no início do vídeo Você tem que pedir de entrar quadra, duque e quina Então, eu virei dois ais também galera Não vai entrar nem duque, porque já tá na mesa E não vai entrar quadra, porque é que tá na minha mão Porém, a chance de entrar aqui não é grande Mas também a chance de entrar cena são grandes Beleza galera? Esse foi o ensinamento do vídeo aí Eu ensinando você puxar o seu jogo Lembrando que aqui eu tô na vez Varia muito se o seu parceiro saiu o jogo ou não Então, é um caso a se pensar Beleza? Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Valeu, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau